A dimensão do projeto classificado em terceiro lugar no Melhoração 2018 é tão vasta que precisamos da ajudinha de um satélite. Estas são imagens aéreas de Dionísio, município da região central. E esses pontinhos vermelhos espalhados pelo mapa são o resultado deste trabalho. As barraginhas são caixas de contenção de água de chuva e a gente projeta elas no terreno onde a água da chuva escoa em direção aos rios. E os principais objetivos dela é infiltrar a água no solo, abastecer o lençol freático, abastecer as nascentes, evitar o assoreamento dos rios, que é o carreamento desse solo para dentro dos custos dos rios. A história das barraginhas em Dionísio começou lá em 2012. Após passar por uma grave crise hídrica, o município encontrou na União da Emater, do Rotary Club e da Associação Rural um ponto de partida para a tão sonhada solução contra a seca. A parceria foi um trabalho que teve o recurso da Fundação Banco do Brasil e o IBNDES. O recurso foi preveniente deles, cerca de 250 mil reais. E a gente precisava de fazer isso em nome de uma associação. Aí procuramos a Associação Rural de Nis, que a gente tem feito vários trabalhos juntos. O Rotary trouxe um palestrista de Céplagoa e fez a palestra na associação. E nós ficamos muito interessados, acreditamos nas barraginhas e aí nós sentimos que isso ia ser a solução para a nossa região aqui. O nosso encontro com o projeto Barraginhas, ele partiu de uma ideia do Rotary Club de Dionísio, com o apoio da Emater. E nós tivemos uma reunião a princípio, nos foi passado o que é o projeto da Barraginha, quais as suas finalidades. E teve uma grande adesão em nosso município. Além da construção das barraginhas, nos foi propiciado de adquirir uma máquina reto-escavadeira. Máquina extra que fez o trabalho em toda a região e continua de posse da Associação Rural. Além da associação ser proprietária do principal instrumento de trabalho, outro grande diferencial do projeto Barraginhas é a sustentabilidade. Para Newton não bastava apenas realizar o trabalho, ele precisava ter continuidade. E a chave para isto foi partilhar a responsabilidade com os próprios produtores. Quando a gente teve essa proposta de fazer o projeto Barraginhas aqui, uma das preocupações era essa, depois que acabasse o recurso, como é que isso ia rodar? Aí foi feita essa proposta dos produtores arcar com um pouco desse custo, foi prontamente aceito pelos produtores, e os produtores pagaram também 50% do projeto. Nós compramos uma máquina, uma moto, compramos uma carretinha para levar o óleo, para a máquina não ficar andando para a estrada, para não estragar. O projeto nosso era 700 Barraginhas, está com mais de 900 e vai passar de mil. 900 Barraginhas, ou seja, de março de 2017 até hoje, foram feitas em média 42 Barraginhas por mês, quase duas por dia. No total, mais de 100 propriedades já foram contempladas e as mudanças já são visíveis em todas elas. A gente percebe perfeitamente que nas áreas onde foi feita a Barraginha, a parte de baixo, ela fica praticamente verde constantemente. Tem essa nascente, que tem 45 anos que ela tinha secado, ela voltou. Então, a esperança nossa é muito grande. Entre um ano, dois anos, acho que a maioria das nascentes estão voltando aqui na nossa região. Um testemunho maior que nós temos aqui é essa barraginha, essa era a represa, que em 2016, 2017, numa época dessa, ela tinha perdido mais da metade da água. E hoje você vê que ela está aqui, que esse ano, em momento algum, ela baixou o nível. E é claro que o projeto acabou ultrapassando as divisas do município. Hoje, a EMATER de Dionísio exporta conhecimento e o projeto Barraginhas já é referência na região. Em maio, Newton foi convidado para falar sobre o assunto na Semana de Integração Tecnológica da Embrapa de Sete Lagoas. No mês seguinte, levou o terceiro lugar na categoria Sociedade Civil Organizada do prêmio Boas Práticas Ambientais, criado pelo Cisema IGAN. E no início de dezembro, o trabalho foi celebrado em casa durante a comemoração dos 70 anos da EMATER. O dia que eu recebi a notícia lá, eu fiquei emocionado mesmo, coisa de arrancar a água dos olhos. A carga, às vezes, fica pesada, mas a gente, quando você vê que o negócio vai dar resultado, a gente tira força de onde não tem para tocar o projeto. Legenda Adriana Zanotto